O hip hop está nas minhas mãos O meu desporto é repar Enquanto que os outros vão o fitness de mar Eu fico no estúdio a produzir hits Tem-me uma caneta e uma cipenta E eu faço de uma música que te arrebenta É 100% tu Não me conheces mas algum dia vais me conhecer MC Scott, esse é o meu nome O hip hop do hoje em dia está a morrer Muitos confundem o hip hop com o D Olha só para os genocistas hoje em dia Também vou acerca dos seus pés Vida, vida, vida Desenvolve se estou ter aqui Vida, vida, desenvolve se estou ter aqui Vida, vida, faça Vida, vida, faça Vida, vida, faça Ser nice, então tá-se bem Cuidado com as propagandas Pois elas podem ir a afundar Estás sempre a seguir a televisão E chegas até ao ponto de querer fazer comparações Com os gajos que já faturam milhões O hip hop do hoje em dia está a morrer Muitos confundem o hip hop com o D Olha só para os genocistas hoje em dia Também vou acerca dos seus pés Vida, vida, vida Desenvolve se estou ter aqui Vida, vida, desenvolve se estou ter aqui O hip hop do hoje em dia está a morrer Vida, vida, faça Vida, 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 faça Vida, 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 faça Vida Tchau, tchau.